Calma, calma, calma. O título desse vídeo, vamos dizer que entre aspas é um pouco fake. Mano, vocês vão entender um pouco mais essa história, tem uma galerinha aqui no meu servidor e hoje basicamente eu vou fingir que eu vou parar de jogar BloxFoot, na verdade que eu vou parar de jogar Roblox em si, mano. Esse é meu último dia e mano, eu vou trollar todo mundo, Monterio e Rick não sabem, eu vou fingir como se fosse tipo um vídeo pedida, eu vou falar que eu não vou jogar mais, que eu tomei alguma coisa assim no canal, enfim, mano. Vou dar-lhe do Miguel, vou dar-lhe da situação e mano, eu quero ver qual vai ser a reação deles, mano. Eu não sei qual vai ser a reação, enfim, família, vamos dar-lhe, eu vou te notar aqui, eu fingir que a Laura me chamou, que eu fui fazer outra coisa, eu quero ver qual vai ser a reação deles. E aí, gente, como vocês estão, mano? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, acho que é um vídeo que muitos de vocês não esperavam que ia acontecer, mas, infelizmente, coisas e coisas acontecem, mano, acontecem, faz parte da vida e, mano, é o seguinte, velho, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de BloxFoot, essa série de... Esse jogo, na real, que vocês, tipo assim, mano, se apaixonaram desde o primeiro vídeo até hoje, vocês nunca me abandonaram nessa saga, sempre estiveram aqui, mano. Temos mais de dezenas de milhões de visualizações aí, né, com BloxFoot, mano, isso me deixou muito feliz, mas, como tudo na vida acontece, mano, tudo precisa chegar a um fim. E, mano, hoje em dia as coisas estão mais complicadas, é, já não tem mais muita coisa pra gente poder fazer. Então, por isso, mano, eu me despeço do BloxFoot e, cara, hoje é meu dia de despedida, eu vou simplesmente jogar, fazer algumas coisas, eu chamei todos os meus amigos pra gente dar risadas, se divertir e, quem sabe, um dia eu não volto, eu não sei quando eu vou voltar, vamos esperar ver o que vai acontecer com o jogo e eu até peguei meio de surpresa porque eu não falei pro Rick e pro Monteiro que eu ia fazer isso, mas essa é a verdade, rapaziada. Mas como assim, João? O quê? Simplesmente isso? Não tem mais o que eu fazer no jogo, eu já terminei tudo, eu zerei o jogo. Ah, mas e as frutas que faltou despertar? Não, eu não vou despertar porque o pessoal falou que não vale a pena. Ué? Exatamente. Mas, você postou o que no Roblox? Ah, outro jogo. Na verdade, eu tava pensando em talvez parar de postar Roblox porque tem um novo jogo que vai sair aí, que, enfim, mas vai ser um teste mais pra frente, então, né, a gente precisa ver como é que as coisas vão desenrolar. Era mais porque hoje, mano, eu queria aproveitar o último dia de Blox, eu também fiquei bem chateado porque eles recusaram a minha petição lá pra eu virar criador de conteúdo, não sei, e, mano, não tem sentido, tipo, eu acho que continuar insistindo, entendeu? Mas, lógico, tem coisa pra fazer ainda. Não, me diz, me diz o que tem pra fazer. Ah, tem como exportar fruta, tem como você comprar as frutas. Não, mas eu já experimentei todas as frutas, vem Ride aqui. Ride, tá. Mas e o negócio de, além de, é, eita, buguei, de despertar as frutas, também tem o, é, como é que é o nome? O update 15 que vai vir. É, pô. Ah, mas esse último... Já tá quase? Mas, não, tá quase nada, foi adiado, vai ser daqui mais ou menos uns três meses. Eita, sério? Aham, porque começou a dar problema, eles não estavam conseguindo gerar um novo mundo, estavam dando conflito, vocês não viram lá no Discord deles? Tô colando aí. Não, caraca, eu não sabia não. É, então. Mas, pô, e agora? Não é, agora vocês continuam fazendo a saga de vocês, porque a minha chegou ao fim, é isso? Não tem... Uai, caraca. Mas, mas, vocês querem alguma Ride específica? É que pra mim tanto faz, eu quero jogar mesmo. Ah, que Ride? Ice. Ah, que cara, mano, tô chegante. Ah, é que, tipo assim, eu tô fazendo o vídeo, tipo, abertamente, tipo, explicando a situação de fato, do que vai acontecer, porque eu pensei simplesmente em parar de postar o Blocks Fruit, mas eu achei que seria muito sacanagem, tá ligado? Que eu achei que, tipo assim, parar do nada seria, né? Ah, realmente? É, o pessoal já não tá assistindo mais tanto o Anime Fighters, que é o segundo vídeo que eu tô postando, então, é... eu decidi trazer esse aviso, talvez eu vou focar em... em outras coisas, é... talvez eu vou gastar mais tempo com outras, talvez eu não pare, eu não sei o que eu ainda vou fazer, tudo é uma fase de teste e... você não vai vir ou manter, né? Eu tô... eu tô escondendo a frutinha ali pra não perder, porque pode pagar o Ultra Ride, né? Não, mas eu preciso esconder, deixa aqui. Tô colocando o codiguinho agora aqui. Ah, sei lá, cara. Isso daí tá... isso daí tá parecendo o areado pra mim. Mas, é... bom, se você quer acreditar ou não, aí eu já não posso fazer nada, eu tô vindo aqui falar de coração aberto, é... explicar realmente o que tá acontecendo, é... é uma situação que, tipo assim, eu achei que eu não conseguiria... Até por isso, meio que, tipo assim, eu fiquei meio perdido nos últimos... nos últimos vídeos, a gente não conseguiu dar continuação. Eu falava em postar as frutas e vocês falavam assim, Não, João, a gente não quer, essa fruta é ruim, não desperta, não isso, não... Então, eu sempre despertei as frutas que todo mundo sempre pediu. E agora, mano, é basicamente isso, velho. A gente não tem mais o que fazer, já zeramos praticamente o jogo. É... E eu também, mano, sei lá, acho que vai fazer o quê? Uns dois meses que eu tô jogando, eu já enjoei. Já não aguento mais ver, tipo... Mas, mãe, esses dias que você tá empolgado? Hum? Sim! Eu tava empolgado com a nova atualização, só que o que aconteceu foi adiado pra daqui a três meses. Caraca, três meses já vai estar na beira do fim do ano, né, mano? Então, até lá, mano, o pessoal já esqueceu o que é Blocks Fruit. Aí, provavelmente, eles vão pra Nova Clíncia, vão pra King Legacy e tal. Porque, mano, eles tão hypando a atualização e... E de onde ficaram, tipo, hoje. Hoje, acho que era de manhã, mais ou menos. Não sei. Ah, eu acho que parar de jogar não vão, porque, pô, tá desde 2018. Em 2019, Blocks Fruit? Sim, mas eles estavam atualizando. Essa atualização já tava demorando. E aí, agora, eles adiaram. Tipo, o povo tá, mano, full pistola. Pra você ter noção, eles perderam 10 mil membros no Discord. Sério? Uhum. Ah, mas eu imagino, pô. Eles prometeram um negócio e... Ah, é por um lado, eu entendo o João. De, tipo, uma hora, querendo ou não, não tá tendo atualização, não tá tendo mais nada pra ele fazer, mãe, pô. É, então, tipo assim, porque, mano, o pessoal já tá falando. Ai, João, agora você só vai ride. Ai, agora você só sabe fazer isso. Não sabe fazer outra coisa. Cadê o conteúdo? Então, mano, o pessoal pede, tá ligado? E, mano, eu achei que, tá ligado? Tava farmando os negócios pra poder despertar as frutas. Aí, o pessoal falou que não, que não queria ver. Que não tem pra que despertar aquelas frutas. E, mano, eu terminei tudo, velho. Não tem mais o que fazer. Tipo, são coisas que meio que são irrelevantes, vamos dizer, tipo... Se eu sair caçando bounty, beleza. A gente tem mais nenhum vídeo pra gravar, mas de resto, mano, acabou. Uhum, é verdade. Né? Então, é isso. É uma notícia triste, mas eu quero lembrar desses momentos finais aqui com pensamentos bons. Com coisa boa. Não quero coisa ruim, mano. Quero afastar a tristeza. Uhum. Então, vou aproveitar meus últimos momentos com a Buda. Mas Buda, né? Não sei. Talvez, quando atualizar, eu volto. Mas até lá que vai demorar três dias, mano, muita coisa pode acontecer, entendeu? Aham. Não! Não. Ah, tá. Ah, mas... É. Você ajudou bastante o Irmunter nesse tempo, pelo menos. Não, eu ajudei bastante gente e tal. Talvez eu continue... É... Pra ajudar a Laurinha e tal. Mas, com o uso de Blocksuit aqui no canal, acabou. Isso daí já é algo que, tipo assim, eu já tenho bem... Bem na mente, mano. Não vai voltar. E isso acaba, consequentemente, desanimando, né? Porque, tipo assim, o Blocks era o jogo que, tipo, mais curitíssimo, né? Do... Do Roblox. E, mano, perder ele vai ser algo muito grande de outro. É... Perder não, né? Porque, tipo, eu não vou deixar de perder. Só que eu zerei o jogo. Então, pra mim, não faz mais muito sentido, né? Continuar aqui. Tipo, pegar 600 e mais 30, tudo. Tá, posso até pegar, mas, mano, é só o bar, tá ligado, né? Aham. E... Ah, faltou também você pegar alguma... Faltou você pegar algumas espadas também, né? Mas... Eu descobri que eu peguei tudo. E a... Menos as pagas, né? A ioro. Ah, sim. Mas, tipo, eu não vou comprar ioro, né? Aham. Mas... Vai virar espadachim. Não, mas eu já peguei. Tipo, pra que que eu vou virar espadachim? Já... Já tenho todas. É verdade. Tem razão. É, galera, aproveitem. Aproveitem. Que essa é a última. Não vai ter mais budinha pra carregar vocês. Não, tem que ter budinha, pô. Não, eu posso até entrar, tá ligado? Jogar assim com vocês e tal pra dar uma relaxada. Porque eu gosto, mano. Eu gosto do jogo. Tipo, gosto pra caramba. Mais conteúdo, tipo assim, pô. Mais difícil e tal. E, consequentemente, eu não vou acabar não jogando, mano. Porque é só que eu pedirei muito. Aí eu entro e tal. Mas de resto... Uhum. Ah, é um pouco triste, né? Eu sempre pararam de exemplo pra isso, cara. Isso não foi fulminante, mano. Hã? Isso não foi fulminante. Não foi nada fulminante. Não, mas nem tudo na vida precisa ser fulminante. Só que tem coisas que precisam ser dicas. Tipo, eu não vou ficar mentindo, sabe? É, se é algo que... O senhor não tá fazendo com tanta alegria como antes? Não, não é questão de tanta alegria. Eu sou feliz. Mas, pô, eu vou ser feliz aqui. Tipo, gravei um vídeo indo na ride. Fui na ride do riquinho. Não, né, mano? Aham, verdade. Bom, mas histórias, histórias, mano. É... Eu quero terminar ainda de assistir o One Piece, que eu ainda não... Mano, eu comecei a assistir um pouquinho. Ia pegar pra assistir em live com vocês, mas acabou que tudo deu BO lá. Mas eu acredito que a gente consegue aí. Mas eu acho que você vai jogar algum outro jogo de One Piece ou não? Ah, nunca diga nunca, né? Já te falaram essa frase? Já. Mano, deixa eu tancar esses caras aqui. E o boss? Pode deixar, o pai já cuida. Caraca. Tá bom. Nossa, o Monteiro morreu. Mentira! Monteiro morreu, riquinho. Nossa, me pegaram pelas costinhas, mano. Me combaram. Agora só tem três, fi. E um pinguim doido aqui. Não, a gente passa. Não, eu sou estanca. Você só não pode morrer. Não, mas qualquer coisa eu vou mais algumas com você, mano. Não tem calma ou não, mano. Hoje eu te ajudo, tá ligado? Hoje eu quero aproveitar o máximo do jogo possível nesse vídeo. Pra, mano, mostrar pra vocês, né? Como são meus momentos no jogo. Como que eu... Como que eu jogo, né? Tá ligado? Esse jogo maravilhinho. Mano, quando falaram de Blockswitch pra mim pela primeira vez, eu falei. Mano, como é que eu vou gostar desse negócio? E acabei gostando. Não, quando o pessoal fala. Eu também não imaginava que era o One Piece. Mas daí foram me explicando sobre o One Piece e eu criei interesse. Aham. Tá quase morrendo. Morreu. Agora falta encontrar os outros, né? Deve estar tudo aqui embaixo. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Toma. Minha primeira fruta foi despertada, papai. Morreu. Primeira. Boa. Ganhamos mil fragmentos. Será que dá pra liberar alguma com cinco mil? Dá, dá. Dá, pô. A última que libera com cinco mil. Ah, quatro mil. Ah, é. Liberou a penúltima, vi. A última é cinco mil. Ó. Nossa. É, o dragãozão. É, mas, gente. É isso. Se eles forem continuar a raid, eu vou continuar com eles. Mas era mais uma história que eu queria contar. Era mais uma explicação que eu acho que eu devia a vocês. E, mano, de coração, velho. De coração. Eu espero que vocês não fiquem chateados, tá? Alguém paga? Vou deixar os outros pagarem. É, vou aproveitar esse momento. Você, Monteiro e Rick, vocês querem dizer alguma coisa? Isso não foi nada fulminante, Joãozinho. Eu vou ficar muito triste por isso, cara. Ah, eu vou ficar triste, não. Você vai embora, eu não vou tirar meu x1 com você, cara. Eu vou ficar triste. Não, mas isso daí a gente pode tirar, uai. Eu não vou parar. Tô usado. Tipo, sumir pra sempre. Isso não foi nada fulminante, João. Tô triste, cara. Foi meio triste. Não sei o que dizer, não. Vamos perder um guerreiro. Verdade. Perderemos um... Vocês vão querer mais uma ride? O amiguinho aqui quer mais uma ride. Eu vou gerar uma fruta aqui. Não, já deu até a fruta aqui. Mano, vocês querem que eu vou alguma ride específica? Eu não. Eu quero uma. Tô sem negócio. Então eu coloquei chama. Mas, mano, é isso. Aproveita esse momento, aproveita essa deixa pra eu dar esse recado pra vocês. Mas é isso, família. As palavras do Riquinho me comoveram, do Monteiro me fizeram chorar. Mas é isso, família. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Caraca. Acabou mesmo? Acabou. Caraca. Como tu vai parar com o Blox? Oi? Como tu vai parar com o Blox? Ué, parando. Pô, tá com o Blox? Mano, os caras de atualização não tem mais o que eu postar. Pra que eu vou postar? Não, mas o Blox já tem medo. Mas e o Blox inteiro? O pessoal que tá... Não, eu dou uma paz no canal e depois eu vejo. Eu vou dar um time. Porque os outros jogos o pessoal nem assiste. Ah, mas vai postando. Blox Frites também não começou muito bom. Ou começou? Não sei. Não, Blox Frites sempre foi um sucesso. Ah, mas tá indo bem. Tenta o canal e tal, seria legal. Ah, mas eu vou postar o quê? Fui na Riot com o Monteiro. Fui na Riot com o Rolo Rico. Ah, sei lá. Migra uma série do zero. É, começa uma outra... Sendo 100% espadachim. Pegando todos os negócios. Mas eu já sou 100% espadachim. Eu liberei tudo, mano. Não. Uma conta nova. É, tipo... Pegando level meu, 100% espadachim. O pessoal não vai querer ver a mesma coisa de novo, não. Não, mas é... Deixa assim, deixa assim, tá melhor, mano. Tem alguma coisa de contra? Não, mas pra teu canal, né? Ué, e o que que tem? Não, eu tô vendo bem. E a rapazeira também gosta. Você lembra disso? É meu canal? Não sei. Caraca. Não sei. De boa. Não, é que, tipo assim, eu tô sendo meio grosso porque eu tô falando na boa, mas eu não quer entender meu lado, mano. Eu só não quero mais, pronto, tá boa. Não, obrigado, de boa. Caraca, mano. Levaram o barquinho, eu nem fui, mano. Mas se vocês quiser eu ajudo vocês, de boa. Não, demorou. Não, demorou. Pode estar. Por quê? Termina, pô. Já morreu. Eu quase moro. Eu vou. Nossa, mano. Esqueci de falar uma coisa no vídeo. Porque vocês foram trollados. Pô, eu morro. Caraca. Caramba. Eu tô trollando, eu tô gravando tudo. Iê, que cara, mano. Eu perdi toda a reação. Uai, vocês não estavam acreditando? Eu fingi que eu finalizei o vídeo, que eu fiquei quietinho, porque vocês não estavam acreditando, uai. Vocês estavam esperando que fosse trollagem? Vocês é tudo safado, não é pra trollar ninguém hoje em dia. Não, mas pelo menos vocês caíram, igual dois patos. Não tava aí, mas... Gente, uma coisa é fato. Se os dois ficam quietos por mais de 10 segundos, eles tão pensando. Aham. E eu já dei umas patadas no Monteiro, que era pro Monteiro ficar, tipo, assim... Nossa, então tá bom, meu João tá bravo hoje. Aí ele já, tipo, ficou assim, então tá bom, não vou falar mais nada. E aí, meu filho, foi o combo. Eles podem não ficar assim, mas ali eles estavam por dentro, tipo assim, como? Ah, não vai mais... Ah, montei pra ficar tranquilo, ainda vou te solar mais um milhão de vezes. Eu nem... Ainda falta... Eu não fiquei juntando 23 mil fragmentos pra não despertar nenhuma fruta? Não, passou isso na minha cabeça aqui. Não sei. Você falou outro jogo, eu fiquei pensando que jogo que ia sair depois de Roblox. Ah, o único jogo que eu posso ter é o jogo de prato, meu filho. Poxa, o cara tem ouro. Sério? Aham. Eu nunca vi ouro de perto, eu acho. Eu já vi, mano. É grande dona espada, cara. Tem um desafio pra você, Rick. Me dá ouro. Aê, esse mês ele pode dar ele pra você no meu... O desafio pra você e pro Monteiro, ó. Ah, eu tomo, pinguim. Ah, se repartir... O pinguim também pode no final desse mês. Ah, o final desse mês é meu aniversário, pô. Uai, mudou? É mês que vem, hein? Ganhei um ouro de presente das minhas amigas. Amigas, pô. Não, mas aí, né? Ai, não. Ai, ai, gente. Mas eles caíram igual dois patinhas. Eles podem falar que não. Eles acreditaram sim. Eles só simplesmente, assim, acho que não tiveram uma reação. Porque eu comecei a ser meio doceão. Enfim, família. É isso, mano. Não vai acabar, tá? Então, se tiver alguém falando aí nos comentários, mano, já fala pra pessoa. Assiste o vídeo, Zeca do pacotinho. Porque, mano, não acabou. É tudo apenas uma trollagem. Brincadeira na paz. Brincadeira do bem. Mas é isso, família. Tamo junto. Deixa o like no canal. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.